Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este vídeo e hoje a gente vai falar sobre como fazer alterações no Google My Negócio sem correr o risco de levar suspensão. É muito comum ver pessoas levando suspensão por cometer erros comuns e simples de se resolver no Google My Negócio. Então fica até o final desse vídeo porque você vai saber como evitar isso. E se você é novo aqui no canal, chegou agora, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, deixa um comentário aí pra gente saber que você tá curtindo esse tipo de vídeo, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, vamos começar aqui então com a melhor forma de fazer alterações no Google My Negócio sem levar suspensão. A primeira coisa que as pessoas fazem é pegar o acesso do perfil e sair mudando tudo de uma vez. Cara, com certeza você vai levar aí suspensão. Quando você faz isso, o Google entende, o algoritmo entende que você talvez seja um robô e isso vai contra as diretrizes da comunidade do Google. Então, quando você muda tudo de uma vez, ele vai entender que você é como se fosse um robô ou ter algum software ali trabalhando pra essa empresa e isso não pode acontecer. Então é por isso que você não pode pegar o acesso ali no alfimologia e sair mudando tudo de uma vez, tá? Com certeza aí levará suspensão rapidamente. O próximo ponto aqui, quais são os elementos mais sensíveis do perfil do Google My Negócio? Você precisa saber disso. Porque se você não sabe aquilo que é mais sensível, aquilo que vai te levar à suspensão, você não vai saber qual caminho você vai seguir em frente. Então, os elementos mais sensíveis do perfil são nome, número de telefone, categoria e endereço. Anota aí. Nome, número de telefone, categoria e endereço. Esses são os quatro elementos mais sensíveis do Google, tá? Então nunca altere todos esses elementos em um só dia. Se você alterar o nome hoje, não altere o número de telefone, a categoria ou o endereço. Vice-versa. Qualquer alteração que você fizer em um desses quatro, você não faz mais nada na ficha, tá? Então aqui eu vou te falar o que é o ideal a se fazer pra que você não tome a suspensão, tá? O que eu fiz? Eu montei um cronograma de prioridades pra atualizar no perfil. E eu recomendo que você faça isso. Então a gente sabe que a prioridade são esses quatro aqui. Esses são os quatro mais sensíveis da ficha. Então o que a gente vai fazer? Começar sempre do mais sensível pro menos sensível. Então, nos primeiros dias de otimização no perfil, você vai alterar nome, número de telefone, categoria e endereço. Lembrando, uma vez por dia, tá? Uma vez de cada, nunca altere tudo no mesmo dia. Quais são as perguntas que você deve fazer aqui antes de montar esse cronograma? Você vai perguntar pra mim, o nome tá certo? Não, não tá certo? Eu vou mudar o nome, né? A empresa, ela é cadastrada no CNPJ dela com um nome, no Google tá um outro nome. Ou tem alguma palavra-chave ali errada no nome, eu vou trocar o nome. Beleza, eu troquei o nome, não troco mais nada. A segunda coisa que você vai olhar é se a categoria está certa. A categoria tá certo? Ela é uma marcinaria, só que na categoria tá como loja de imóveis. Tá errado. Você vai trocar e não vai trocar mais nada nesse dia. Somente a categoria. Beleza? O número de telefone tá certo? Ah, tá certo. Beleza, deixa lá. Se não tá certo, é um pouco mais complicado de trocar. Com certeza que o Google vai pedir algumas verificações aí pra você fazer. Mas é bem raro tá errado o número. Beleza? É só quando o cara troca mesmo de número ali, por algum motivo, e tem que trocar no Google também. Tá? Mas se tiver certo, deixa rodar. Se não tiver, troca só o número em um dia e depois, no outro dia, faz outra alteração. A quarta pergunta que você vai fazer é se o endereço ainda tá certo. Isso aqui acontece também, tá? A empresa muda ali de localidade e o endereço continua ali lá no antigo endereço. Então, tem que trocar, fazer essa atualização também. Aqui, provavelmente, vai pedir uma verificação por código, tá? Por código postal. Ou seja, vai chegar uma carta lá no endereço novo do seu cliente. Ou, muitas vezes, até por vídeo, tá bom? A verificação por vídeo. O cliente seu vai pegar ali o local onde tá a empresa, vai filmar a rua da empresa, vai filmar a fachada da empresa, vai filmar abrindo a porta, entrando e mostrando ali os lugares da empresa. Sei lá, a sala de espera, enfim, as salas de atendimento, dependendo do que for. Beleza? É bem simples de fazer. Tem todo um passo a passo no Google falando sobre como é o vídeo. Quando o próprio Google pede pra fazer o vídeo de verificação, ele dá ali o passo a passo de como fazer e algumas dicas, tá? É só seguir isso daí, não tem erro. Beleza? Então, ok. Tiago, fiz tudo isso, tá tudo certo. Já troquei nome, categoria, tal, tal. Aliás, não precisei trocar nome, não precisei trocar categoria, nome do telefone, peguei a ficha. Tá tudo certinho nessas informações. Ok. Então, você não vai alterar nada dessas mais sensíveis e a gente vai passar aqui pras menos sensíveis, que são os elementos secundários. A primeira coisa, descrição. Aqui, eu separei, não tá em ordem, tá? Não tá em ordem de prioridade. Você pode alterar aqui da sua forma que você quiser. Só que é bastante importante que essas informações aqui sejam alteradas aí gradativamente também, porém, em ordem, tá? Então, descrição. Produtos ou serviço, ou se a empresa presta serviço e também tem produto, você pode cadastrar os dois. Aqui uma dica que eu posso te dar é, por exemplo, Eu sempre cadastro produtos, independente se a empresa só presta serviço. Eu sempre cadastro o serviço como produto. Por exemplo, uma clínica de estética que tem limpeza facial, sei lá, ou lifting sem cortes. O que eu faço? Eu cadastro esse serviço como produto, tá? Eu vou lá na ficha, coloco lá adicionar produto, coloco lá limpeza de pele, coloco uma artzinha falando sobre aquilo, e o link do WhatsApp aí pra pessoa ir direto pro WhatsApp marcar consulta de limpeza de pele, tá? Isso daí você pode pôr também. A área de cobertura é um elemento aí secundário, tá? Isso aqui você vai colocar aonde você atende, aonde a empresa que você tá atendendo ali, ela presta esse serviço, ok? Ou entrega o produto. A data de abertura também é secundário. O site, ok? O site também é secundário. O horário de funcionamento é secundário e é muito importante que esteja certo aí também. E os atributos especiais. O que são os atributos especiais? Então a gente nem sabe o que é isso. Mas basicamente, aqui ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, com esses elementos aqui, que fala aqui, por exemplo, da empresa, ela se identifica como uma empresa de empreendedoras, acessibilidade, comodidade, destaques, opções de serviço, opções de menu, pagamentos, enfim. Tem algumas outras coisas dependendo aí da categoria. Isso pode aumentar os elementos ou diminuir, tá? Mas daqui é tranquilo. Você vai pegar com o seu cliente, você pode tirar um print disso daqui igual. Tira um print aqui e mandar para o seu cliente. Fala assim, ó, você consegue me mandar todas essas informações para eu atualizar aqui? Aí você vai atualizar aí na ficha do cliente, tá? E vai preencher todos os atributos especiais da ficha. Beleza? É bastante importante. Acabou de uma atriz aqui. Agora, o que acontece? Algum desses acima está errado e eu preciso mudar. Se alguma dessas coisas aqui, desses quatro ou desses segundos aqui, desses secundários aqui, eles estiverem erradas alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai alterar um de cada vez, um por dia, tá? Então, no meu cronograma, o que eu faço? Primeiro eu altero esses quatro aqui primeiro, as nossas prioridades. Depois eu vou alterando esse. E no final, tá? No final, para eu manter ali o perfil atualizado, eu só vou fazer atualizações de postagens em palavras-chave na descrição. Tá? Então, no final do meu checklist, eu separo ali, tipo, por exemplo, eu faço durante 30 dias esse serviço. Nos primeiros, sei lá, talvez menos de 10 dias eu faço todas essas alterações aqui. Bem menos, tá? Acho que eu vou colocar uns 7 dias aí. Porque essas alterações aqui, eu não preciso fazer separado igual essa. Aqui, às vezes, eu faço produto, descrição, área de cobertura, tudo num dia só. E depois, esses outros aqui, tudo num dia só também. Nesse caso, eu preciso, né? E aí, a partir do décimo dia, tipo, eu fico 20 dias postando lá, só atualizações de postagens, tá? com palavra-chave na descrição. Às vezes, eu também coloco mais produtos, cadastro mais produtos, ou alguma promoção, com palavra-chave também, porque isso faz aí aumentar a relevância e aumentar a visibilidade aí do perfil. Então, seria isso. Essas são as dicas que eu tenho pra te dar pra que você não leve a suspensão com o perfil do Google, meu negócio. É bem simples, tá? Não tem segredo nenhum. A gente acha que tem algum segredo, e não tem. É bem simples de fazer. Pra gente terminar, eu tenho aí um bônus pra você, um presente aí pra você. Eu vou liberar o meu checklist que eu uso aí de otimização, de tudo que eu faço aí durante 30 dias na ficha do cliente. Só que eu só vou liberar se você comentar aí embaixo aí eu quero o checklist. Se tiver aí 10 comentários aí falando eu quero o checklist, eu vou liberar aí o checklist, beleza? Então, comenta aí abaixo. Se você também é novo aí no canal, já se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Toda segunda-feira, às 9 horas, tem vídeo aqui no canal, tá? Então já se inscreve aí, deixa aí a sua curtida e comenta aí. Eu quero o checklist e eu vou te mandar esse checklist, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fica com Deus e é nóis.